Você tem dificuldade de pensar em inglês e fica traduzindo palavra por palavra? A gente vai falar sobre isso hoje. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, 5 passos para você resolver esse problema. O primeiro passo é entender que parar de traduzir é o resultado de uma sucessão de práticas, uma sucessão de treinos em inglês. A prática leva o seu cérebro a processar as palavras mais rapidamente. Você não vai parar de traduzir da noite para o dia e nem de uma semana para a outra, sabe? Isso vai acontecer após muitos treinos, muitos estudos em inglês. E como que você faz isso? Através de contato diário com o idioma. Isso é fundamental. Você pode praticar através da leitura, ouvir áudios em inglês, assistir filmes e séries no idioma e também fazendo um curso de inglês, principalmente se for o meu, né? Está aqui na descrição. Nada do que eu disse até agora é novidade para quem já me acompanha há mais tempo, né? Muito bem. Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é sempre lembrar da palavra contexto. Isso é obrigação para quem está aprendendo inglês. Contexto. O inglês não é um idioma que você tem que identificar cada palavrinha que foi dita, sabe? Você não pode e nem deve se apegar a isso, né? Palavra por palavra. Mas sim ao contexto. Por exemplo, se eu disser a palavra record, além de pensar na emissora de TV, você também pode pensar na palavra record em português, certo? Ela tem realmente esse significado. Tem até o Guinness World Records, né? O livro lá dos recordes. Mas além disso, record também significa o verbo gravar. E você só vai saber se é uma tradução ou outra dependendo do quê? Do contexto. Da situação que essa palavra foi inserida. Por isso que é importante que você aguarde a pessoa que você está ouvindo terminar de falar. Espere a frase ser dita para que você entenda o contexto. Não se apegue a palavra por palavra. 3. Ouça muito inglês nos seus momentos mortos. Sabe aquela hora que você está na academia fazendo uma esteira? Levantando uns pesos, né? Ficando maromba e tal. Ou aquela hora que você está no transporte público, dirigindo, né? Trânsito. Ou até mesmo no banheiro, sem fazer nada. Sabe? É, fazendo alguma coisa, mas mentalmente falando. Você entendeu, né? Pois então, nessas horas você coloca um fone de ouvido, liga um podcast em inglês, ou coloca aí alguns áudios do meu curso de inglês, né? Se você é meu aluno. E deixa o som rolar. Isso é um exercício muito bom para que você se acostume com os sons do inglês. E que você não estranhe o idioma quando você escutá-lo. E mais uma coisa, é importante que você se acostume com padrões. Junior, o que são padrões? Sabe quando dizemos em português frases como Sério? Puts! Seguinte. Você gostaria? Você tem? Vem cá! Todas essas frases aí são padrões da língua portuguesa, que usamos inconscientemente e servem para iniciarmos uma frase, né? Uma conversa. Assim vai acontecer com o inglês se você ouvir muito. Você pega padrões, tipo Do you have? Would you like to? Have you ever been to? Isso fica gravado na sua mente. E vai te ajudar a ter mais naturalidade ao falar inglês. Passo 4. Use dicionários que contenham exemplos de frases em inglês com aquela palavra que você está buscando. E que tenha o áudio dela. Para que você ouça, né? E repita, para praticar a pronúncia. Como o dicionário Word Reference, por exemplo. Record. 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 Ver a palavra buscada, em dicionários como esse, por exemplo, você consegue ver a frase que você está buscando dentro de frases. A palavra está ali, ó, sendo usada, né? Então você consegue visualizar como que ela funciona na prática. Então isso é muito importante, que você aprenda as palavras inseridas em frases. Principalmente se as frases tiverem a ver com a sua vida, sua rotina, a gente consegue reter muito melhor o conhecimento assim. Você pode também usar o Google Images, né? O Google Imagens. Para visualizar o significado de cada palavra que você estiver buscando. Tipo, você sabe o que é Bookshelf? Bookshelf. Coloca isso aí no Google Imagens e você vai ter a definição da imagem dessa palavra, né? E você vai entender sem precisar de tradução. Você simplesmente vai visualizar a imagem, associar com a palavra e beleza. Eu faço muito isso, né? Usando o Google Imagens ou outro serviço de imagem que você quiser e digito ali a palavra que eu estou buscando. Se eu não encontro ela no dicionário, né? Por alguma razão não consigo ver a tradução dela. Coloca no Imagens que vai aparecer. Isso é muito legal. Funciona como flashcards, né? Que se usava muito nas escolas de inglês anteriormente. Vamos para o quinto passo. Step number five. Repita as palavras e frases de nativos. E meet-os. Pega aí um artista que você gosta muito, sabe? E coloca uma entrevista dele ou dela para assistir. No YouTube, por exemplo, você encontra um monte delas. Repita o que ele ou ela disser. Imite-o. E se possível, na mesma velocidade que ele ou ela fala. Isso treina os músculos da sua boca, sabe? Treina a sua língua. E você ganha mais intimidade com o idioma. E é importante que você repita em voz alta, hein? Em voz alta. Nada de repetir com a voz para dentro, assim, todo acanhado, assim. Não, não, não. Põe essa voz para fora, meu filho. Treine como se deve, beleza? Step number six. Use o WhatsApp. É isso mesmo. Parar de traduzir não é somente na hora de falar inglês, mas também na hora de escrever. Já pensou você escrevendo em inglês com a mesma velocidade que você escreve em português? Pois é. Você só escreve rápido, assim, do jeito que você escreve agora, porque você já treinou muito, certo? Treinou muito quando era pequeno e tal, adolescente. Com o inglês vai acontecer a mesma coisa. Você pode treinar a sua escrita num grupo de WhatsApp, por exemplo. Você cria um grupo no WhatsApp e adiciona uma pessoa. Aí você vai ter um grupo com duas pessoas, certo? Você e mais um. Aí você vai remover essa pessoa do grupo. Vai restar apenas você lá dentro. Agora você tem um grupo só pra você. Enviar e receber as próprias mensagens de texto, áudio e vídeo. E você vai mandar tudo isso em inglês, óbvio. Aí você pode simular conversas com seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua mãe, seu chefe, o seu crush ou seus amigos, enfim. Faça perguntas e responda essas perguntas pra si mesmo, né? Isso é um treino da brilhagem. Vai na minha que você brilha que isso ajuda muito. Além, é claro, de você perder a vergonha de se ouvir e de se ver falando inglês. Porque é muito psicológico isso também, né? Você vai, ah, eu travo na hora de falar. Ah, eu não quero falar porque eu tenho medo, vergonha de mim mesmo, da minha voz. E você vai perdendo essa vergonha se você se ver ou se ouve falando o idioma por muitas e muitas vezes. Step number seven. Aprenda as perguntas comuns em inglês para não ser surpreendido e começar bem a conversa. Quando você começa bem uma conversa em inglês, você se sente mais confiante, sabe? E tende a errar menos. Falar inglês bem e não traduzir toda hora também é um estado emocional. Aprenda perguntas básicas, perguntas comuns, como How are you? How have you been? What time is it? Do you know? Where is? Sabe? Essas perguntas comuns, padrões, né? Que a maioria das conversas tem. E também você aprenda as respostas dessas perguntas, né? Porque toda vez que você ouvir ou fizer essa pergunta e respondê-las, enfim, você vai se sentir mais confiante, mais instigado, mais seguro. E isso vai te dar mais vontade de continuar a conversar e vai errar menos. Informações sobre o meu curso, tá tudo aqui na descrição. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se aqui neste canal. E eu separei esses vídeos aqui, ó, que com certeza são do seu interesse pra você continuar aprendendo inglês. Eu sou o Junior Silveira, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye.